Meu nome é Bia Figueiredo, estou na MPM full time, no carro número 3 e é a minha quarta temporada na Stock Car. As minhas principais qualidades como piloto, acredito que seja determinação, resiste nunca, sempre procurando aprender aí. Acho que uma coisa que eu preciso melhorar ainda é a classificação, utilizar melhor o pneu novo para largar mais na frente. Meu top 6 em Tarumã no ano passado. Chegar perto dos 5 primeiros foi um momento marcante da carreira de Stock Car. Quando eu fiquei sem freio no final da reta de Santa Cruz no ano passado, obviamente primeiro pódio e depois seguida uma vitória. Primeiro, o Benz Barrichello. Assim, difícil dizer um rival porque são todos muito rápidos e a gente está sempre brigando. Posso dizer que acho que é o meu companheiro de equipe hoje, o Lucas. Eu comecei no automismo no kart aos 8 anos de idade, mas desde os 5 eu já era apaixonada por corridas. Os 3 anos de fórmula, eu disputei o título, vitórias, fiz a fórmula trans-americana, fiz Indy Lights 2 anos. Até estrear na Fórmula Indy e em 2014 surgiu a oportunidade de vir com ele na maior categoria nacional, que é a Stock Car, que é o meu patrocinador. Tem algumas vantagens, mas ser a única de alguma forma, a identificação do público é maior. Tem sempre uma torcida, tem uma identificação muito grande e até das mulheres, né? Elas terem uma representante dentro da categoria, por elas é motivo de muito orgulho. Conto com a participação de vocês, torcida para mim e vamos que vamos! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma